Vá com tudo GPTecas Entre ser só seu amigo ou não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Cá tão perto assim da tua boca e não poder Veja lá Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma ápore E me falar que se apaixonou por alguém E é nesse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E meu peito gritando te amo Não é que tá marcando o forrão Bora aqui é do céu Meu parceiro Esse é forrão mais nóis Bora no suíro E trova em segurança Bora trova E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me falar que se apaixonou por alguém E é nesse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Oi E meu peito gritando te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E meu peito gritando te amo O que você me disser E meu peito gritando te amo Oi E meu peito gritando te amo E meu peito gritando Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, mas joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não se trouxar Mas o problema é que cê tem, tem Um beijo gostoso que prende, teu jeito na cama me rende E olha safado que chama, e uma pegada que desdama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, teu jeito na cama me rende E olha safado que chama, e uma pegada que desdama Me diz como é que não te ama Para nós safaró Safaró mais nós De terra, sujou, os lagos de São Francisco para os décimos Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, mas joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não se trouxar Mas o problema é que cê tem, tem Um beijo gostoso que prende, teu jeito na cama me rende E olha safado que chama, e uma pegada que desdama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, teu jeito na cama me rende E olha safado que chama, e uma pegada que desdama Me diz como é que não te ama E olha safado que chama, e uma pegada que desdama Lembra da moreninha da esquina, amor A gente já ficou Sabe aquela tua prima que se jogava pra mim A gente se enrolou Sou réu, confesso Mas não te engano E peço que você Não esconda nada de mim Já que é assim Já que é assim Eu vou abrir Meu amigo O Marcelo O Rodrigo Que é meu médico A carona Que eu ganhava Quem trazia Quem levava Todos eles já foram meus Levo o gaia e bota o gaia Mas a gente não se larga A gente apronta e bota a culpa na cachaça Levo o gaia e bota o gaia Mas a gente não se larga A gente apronta e bota a culpa na cachaça Levo o gaia e bota o gaia Lembra da moreninha da esquina, amor A gente já ficou Sabe aquela tua prima que se jogava pra mim A gente se enroscou Sou réu, confesso Mas não te engano E peço que você Não esconda nada de mim Já que é assim Eu vou abrir Meu amigo O Marcelo O Rodrigo Que é meu médico A carona Que eu ganhava Quem trazia Quem levava Todos eles já foram meus Levo o gaia e bota o gaia Mas a gente não se larga A gente apronta e bota a culpa na cachaça Levo o gaia e bota o gaia Mas a gente não se larga A gente apronta e bota a culpa na cachaça Vai! Levo o gaia e bota o gaia Mas a gente não se larga A gente apronta e bota a culpa na cachaça Levo o gaia e bota o gaia Mas a gente não se larga, a gente apronta e bota a culpa na cachaça Quando sair de casa, leve o que é seu Não quero encontrar nada que lembre você Não lembrei nenhum retrato seu E de maneira alguma leva os meus E as pessoas acham que eu fui errado E vacilei com você que eu fui o culpado Mas elas não sabem, não sabem Que você foi minha maior decepção de amor De amor, que você foi minha maior decepção de amor É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar o do sua louca Vai enganar o do sua louca É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar o do sua louca Vai enganar o do sua louca Vai enganar o do sua louca Quando sair de casa, leve o que é seu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma leva os meus E as pessoas acham que eu fui errado E vacilei com você que eu fui o culpado Mas elas não sabem, não sabem Que você foi minha maior decepção de amor De amor, que você foi minha maior decepção de amor De amor, que você foi minha maior decepção de amor É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar o do sua louca Vai enganar o do sua louca Vai enganar o do sua louca Para dar essa forró Para dar que só se vê as caras de cartão de campo Mandando ver O vício da batida querendo se envolver Estilo diferente que prende e dá prazer Sei que logo sente e te faço enlouquecer Faz o ver, ver Mandando ver O vício da batida querendo se envolver Estilo diferente que prende e dá prazer Sei que logo sente e te faço enlouquecer Faz o ver, ver Vai passar mal Vira tua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, bem, não tem igual Tá tudo carente, tô pedindo e por mal Vai passar mal Vai passar mal Vira tua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, bem, não tem igual Tá tudo carente, tô pedindo e por mal Vai passar mal Galera do Paredão Chapolin Para Daniel Mandando ver O vício da batida querendo se envolver Estilo diferente que prende e dá prazer Sei que logo sente e te faço enlouquecer Faz o ver, ver Mandando ver O vício da batida querendo se envolver Estilo diferente que prende e dá prazer Sei que logo sente e te faço enlouquecer Faz o ver, ver Vai passar mal Vira tua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, bem, não tem igual Tá tudo carente, tô pedindo e por mal Vai passar mal Vai passar mal Vira tua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, bem, não tem igual Tá tudo carente, tô pedindo e por mal Vai passar mal Ai papai Nome de Itabocão do forró Meu parceiro Diego Sena Agora Diego Sena Arrocha aí Vai Parceiro Dandona Filho Caralho de Capão de Campo Salve o swing Vai Chegou o fim de semana, eu tô querendo é custe Sair com a mulherada Chegar de trabalhar, hoje eu vou me divertir Tô solto na noitada Chegou o fim de semana, eu tô querendo é custe Saí com a mulherada Chegar de trabalhar, hoje eu vou me divertir Tô solto na balada Quando eu chego na balada, o Gasson é meu parceiro Traz um copo de uísque, hoje eu tô no desmantelo Eu vou beber de toda, até perder a minha voz Gatinhas forrozeira, vem dançar porró, mas nós Só o filé Tá só o filé No meu camarote tá cheio de mulher Tá só o filé Tá só o filé Tá igual a vaiana, ela não sai do meu pé Tá só o filé Tá só o filé No meu camarote tá cheio de mulher Tá só o filé Tá só o filé Ela não sai do meu pé Olha o swing, se forró mais nós Chega o fim de semana, eu tô querendo é custe Saí com a mulherada Chega de trabalhar, hoje eu vou me divertir Tô solto na noitada Chega o fim de semana, eu tô querendo é custe Saí com a mulherada Chega de trabalhar, hoje eu vou me divertir Tô solto na noitada Quando eu chego na balada, o garçom é meu parceiro Traz um copo de uísque, hoje eu tô no desmantelo Eu vou beber de toda, até perder a minha voz Vem dançar, vem dançar porró, mas nós Tá só o filé Tá só o filé No meu camarote tá cheio de mulher Tá só o filé Tá só o filé Na uma vaiana, ela não sai do meu pé Tá só o filé Só, só o filé No meu camarote tá cheio de mulher Tá só o filé Tá só o filé Tá igual a vaiana, ela não sai do meu pé Seu swing forma nóis Bora com o Pátio Valdir, fazendeiro do corrente Tá com nóis, tá com nóis Esse nosso encontro pode ser da hora Com o bonde das meninas Esse nosso encontro pode ser da hora Com o bonde das meninas Se liga aí menina, sexta-feira chegou Se liga aí menina, sexta-feira chegou Se liga aí menina, sexta-feira chegou Se liga aí meninas As poderosas, as atrevidas Sensualizando o pão de das meninas As poderosas, as atrevidas Sensualizando Desceu com mão no corpo, escorregou Desceu com mão no corpo, escorregou O tio mexeu, desceu e até quebrou E vai dançando Vai Desceu com mão no corpo, escorregou O tio mexeu, desceu e até quebrou Sensualizando, sensualizando, essa dança é sensual Sensualizando, sensualizando, como a nós esse amorão Sensualizando, sensualizando, essa dança é sensual Sensualizando, sensualizando, como a nós Esse nosso encontro pode ser da hora Com o bonde das meninas Esse nosso encontro pode ser da hora Com o bonde das meninas Se liga aí meninas, essa feira chegou Se liga aí meninas, essa feira chegou Se liga aí meninas, essa feira chegou Se liga aí menina As poderosas, as atrevidas Socializando com o bonde das meninas As poderosas, as atrevidas Socializando Desceu com a mão no corpo, escorregou O tio mexeu, desceu e até quebrou Vai, vai Desceu com a mão no corpo, escorregou O tio mexeu, desceu e até quebrou Socializando, socializando Essa dança é sensual Socializando, socializando Com a nós esse amoral Socializando, socializando Essa dança é sensual Socializando, socializando Com a nós esse amoral Agora meu parceiro Dandora Do sítio do forró Meu amigo Diego Sena E os favoráveis do asfal Galera do Terraço, shows e eventos Manozes e avesso, lagos de São Francisco A ceira de Seu Henrique Cidade livre é fim Rocha aí Abre essa porta, vai me escutar Eu te revi com ela, não adianta negra Você mentiu pra mim Porque me traiu assim Ó meu amor, não me chora assim Ela é só uma amiga, não duvide de mim Sabe que eu sou teu E nunca te traí Calha a boca agora, melhor nem começar Nessas suas mentiras já cansei de escutar Ponto final Esse é o ponto final E me desculpe amor, está confusa Meu coração é teu, isso não muda Não dá mais, não dá mais Meu amor, não me deixa assim Não vai embora, tem pena de mim Já disse que você é única pra mim Preciso de você, não sei viver sem ti Meu amor, não me deixa assim Não vai embora, tem pena de mim Já disse que você é única pra mim Preciso de você, não sei viver sem ti Corre atrás, corre atrás Você não me merece mais Corre atrás, ponto final Corre atrás, corre atrás Você não me merece mais Corre atrás, ponto final Abre essa porta, vai me escutar Eu te vi com ela, não adianta nem já Você mentiu pra mim Porque me traiu assim Meu amor, não chora assim Ela é só uma amiga, não duvide de mim Sabe que eu sou teu E nunca te trai Calha e volta agora Melhor nem começar Essas suas mentiras Já cansei de escutar Ponto final Esse é o ponto final E me desculpe amor Está confusa Meu coração é teu, isso não muda Não dá mais, não dá mais Meu amor, não me deixa assim Não vai embora, tem pena de mim Já disse que você é única pra mim Preciso de você, não sei viver sem ti Meu amor, não me deixa assim Não vai embora, tem pena de mim Já disse que você é única pra mim Preciso de você, não sei viver sem ti Corre atrás, corre atrás Você não me merece mais Corre atrás, ponto final Corre atrás, corre atrás Você não me merece mais Corre atrás, esse é o ponto final Corre atrás, corre atrás Vá embora, tem pena de mim Os teus atrás pôr atrás E nem vem O que 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 faz Mon langsam é Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela A doida é da minha mulher, fala que eu não valho nada E hoje vai rolar uma briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela, chamam ela de pezinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Olha o suíço, se aforró mais nós, se aforró mais nós Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela A doida da minha mulher, fala que eu não valho nada E hoje vai rolar uma briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela Chamo ela de vez em uma, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Essa aqui tá estourada, meu parceiro César Arrojo Como é bom tá na zoeira, hoje tô de bobeira Vamos dançar com as gatinhas forrozeiras Posta no Facebook, que hoje tem porção Eu tô com a mulherada, pode ligar o paredão FDS chegou, é hora de farrear Aumente o som que a festa vai começar A poeira vai cobrir, vamos votar pra quebrar Eu quero ver as novinhas rebolar Vamos curtir, vamos beber, vamos dançar Não tem hora pra terminar E como é bom tá na zoeira, hoje tô de bobeira Vamos dançar com as gatinhas forrozeiras Posta no Facebook, que hoje tem porção Eu tô com a mulherada, pode ligar o paredão Como é bom tá na zoeira, hoje tô de bobeira Vamos dançar com as gatinhas forrozeiras Posta no Facebook, que hoje tem porção Eu tô com a mulherada, pode ligar o paredão FDS chegou, é hora de farrear Aumente o som que a festa vai começar A poeira vai cobrir, vamos votar pra quebrar Eu quero ver as novinhas rebolar Vamos beber, vamos curtir, vamos dançar Não tem hora pra terminar E como é bom tá na zoeira, hoje tô de bobeira Vamos dançar com as gatinhas forrozeiras Posta no Facebook, que hoje tem porção Eu tô com a mulherada, pode ligar o paredão Como é bom tá na zoeira, hoje tô de bobeira Vamos dançar com as gatinhas forrozeiras Posta no Facebook, que hoje tem porção Eu tô com a mulherada, pode ligar o paredão Rádio de São Paulo, gostinho com a gente Bora Domingos, bora Alhete Rádio de Guarulhos, São Paulo Olha que eu tava no bem bom, quando meu amor chegou De paquejada e balada, meu cavalo se acabou Olha que eu tava no bem bom, meu amor chegou De paquejada e balada, meu cavalo se acabou E agora o lasqueira, pertenceming aluno E agora o lasqueira, o Fernandinho tá chegando Se não tiver um litro de montilha, eu vou beber cavalo branco E agora o lasqueira, o mais nóis está chegando Se não tiver um litro de campar, eu vou beber cavalo branco Olha que eu tava no bem bom, meu amor, chegou De paquejada e balada, meu cavalo se acabou Olha que eu tava no bem bom, meu amor, chegou De paquejada e balada, meu cavalo se acabou Olha que eu tava no bem bom, quando meu amor chegou De paquejada e balada, meu cavalo se acabou Olha que eu tava no bem bom, meu amor, chegou De paquejada e balada, meu cavalo se acabou E agora o lasqueira, Fernandinho está chegando Se não tiver um lito de montilha, eu vou beber cavalo branco E agora o lasqueira, o GP está chegando Se não tiver um lito de montilha, eu vou beber cavalo branco Olha que eu tava no bem bom, meu amor, chegou De paquejada e balada, meu cavalo se acabou Olha que eu tava no bem bom, meu amor, chegou De paquejada e balada, meu cavalo se acabou Olha que eu tava no bem bom, meu cavalo se acabou Chegou o fim de semana, as gatinhas tão no clima Chegou o fim de semana, as gatinhas tão querendo mais Chegou o fim de semana, as gatinhas tão querendo mais Depois da meia-noite, vou tomar uma Depois da meia-noite, vou tomar uma Depois da meia-noite, vou tomar uma Depois da meia-noite, vou tomar a saideira Vai, vai, senta na macaxeira Chegou o fim de semana, as gatinhas tão no clima Chegou o fim de semana, as gatinhas tão querendo mais Tão querendo mais Depois da meia-noite, vou tomar uma Depois da meia-noite, vou tomar uma Depois da meia-noite, vou tomar a saideira Depois da meia-noite, vou tomar a saideira Vai, vai, senta na macaxeira Vai, vai, senta na macaxeira Vai, vai, senta na macaxeira Vai Vai, vai, senta na macaxeira Vai, vai, senta na macaxeira Vai, vai, senta na macaxeira Vai Eita, suíro, bom Cê forró mais nóis Bora dançar, forró Hora da cidade, o livro é fiel Lagoa de São Francisco Bora Olha aqui a forró mais novo Estocando de todos As antigas são as melhores Nunca pensei Que fosse um dia de honra Sempre sonhei Em conquistar teu coração Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Você chegou Foi feito chuva de verão E me levou O fogo quente da paixão Oh, meu grande amor Eu te amo tanto Que até o vento É capaz de dizer agora Sou feliz contigo Não darei motivos Pra você fugir de mim Eu te amo tanto O que é que eu faço amor Pra encontrar você Mas o que posso fazer Com meu coração Que enlouquece então Eu sou louca Vou viver Pois esse amor Está acima de qualquer razão O que é que eu faço amor Pra encontrar você Mas o que posso fazer Com meu coração Que enlouquece então Eu sou louca Eu sou louca Se amare, peca de ou pode peca E amare, 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 amare O que eu faço é que tu Música Você de lá e eu de cá, olhando o mesmo céu, que distância cruel Eu assisto o tempo passar, tento me dispersar, olhando o celular Metade do meu coração só quer te ter de novo, a outra só pensa em você Não há nenhum espaço pra eu amar alguém de novo, em mim só existe você E nessas horas, meu sorriso é passageiro E aí é que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas, eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Você de lá e eu de cá, olhando o mesmo céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar, tento me dispersar, olhando o celular Metade do meu coração só quer te ter de novo, a outra só penso em você Não há nenhum espaço pra eu amar alguém de novo, em mim só existe você Nessas horas, meu sorriso é passageiro E aí é que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas, eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você Eita, swing! Se forró mais nós De piripiri, piauí pra toda a região Arrocha, minha Música Nome de meu parceiro, Rodinelli Motos Galera de Pedro II Monstro, boa insegurança Galera que apoia a porra mais nós Caralho gol Red Bull para Vinícius Vai, vai, mamá, mamá Vai, vai, mamá Ô, dá-lhe pau no gato, dá-lhe pau no gato, dá-lhe pau no gato Vai, vai, mamá, mamá Vai, vai, mamá Ô, dá-lhe pau no gato, dá-lhe pau no gato, dá-lhe pau no gato Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Vailando assim, fazendo assim na madrugada Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Vailando assim, fazendo assim na madrugada Ela chega bem de mini saia, doida pra cuxir e cair na gandaia Aumenta o som de DJ, ela quer cuxir, ela quer dançar Ela chega bem de mini saia, doida pra cuxir e cair na gandaia Aumenta o som o DJ, ela quer curtir, ela quer dançar Vai, vai, mamá, mamá, vai, vai, mamá Dá-lhe pau no gato, dá-lhe pau no gato, dá-lhe pau no gato Vai, vai, mamá, mamá, vai, vai, mamá Dá-lhe pau no gato, dá-lhe pau no gato, dá-lhe pau no gato Isso é forró mais nós, pra GPT classe Microfinanças, fissão, bora junhar, bora junhar Vai, vai, mamá, mamá, vai, vai, mamá Dá-lhe pau no gato, dá-lhe pau no gato, dá-lhe pau no gato Vai, vai, mamá, mamá, vai, vai, mamá Dá-lhe pau no gato, dá-lhe pau no gato, dá-lhe pau no gato Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, dançando assim, bailando assim, na madrugada Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, dançando assim, bailando assim, na madrugada Ela chega bem de mini saia, doida pra curtir e cair na gandaia Aumenta o som DJ, ela quer curtir, ela quer dançar Ela chega bem de mini saia, doida pra coxir e cair na gandaia Aumenta o som do DJ, ela quer coxir, ela quer dançar forró Vai, vai, mamá, mamá, vai, vai, mamá Ô, dá-lhe pau no gato, dá-lhe pau no gato, dá-lhe pau no gato Vai, vai, mamá, mamá, vai, vai, mamá Ô, dá-lhe pau no gato, dá-lhe pau no gato, dá-lhe pau no gato Eita swing, galera do Rio de Janeiro, bora Rafael, bora Paulo O espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi, se lascou O espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi, se lascou O véi dançando no meio do salão, e as dalvinhas tremendo por posão E depois a tragédia aconteceu, o espinhaço do véi endureceu O véi dançando no meio do salão, e as dalvinhas descendo até o chão E foi aí que a tragédia aconteceu, o espinhaço do véi endureceu O espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi, se lascou O véi dançando no meio do salão, e as dalvinhas descendo até o chão O véi dançando no meio do salão, e as dalvinhas descendo até o chão O espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi, se lascou O espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi, se lascou O véi dançando no meio do salão, e as dalvinhas tremendo por posão E foi aí que a tragédia aconteceu, o espinhaço do véi endureceu O espinhaço do véi dançando no meio do salão, e as dalvinhas descendo até o chão E depois o pior aconteceu Espinhaço do rei, endureceu Espinhaço do rei, quebrou Espinhaço do rei, se lascou Espinhaço do rei, quebrou Espinhaço do rei, se lascou O rei tá duro O rei tá duro O rei tá duro O VEI tá duro, o VEI tá duro, o VEI tá duro Chegou sexta-feira, vou pegar meu paredão Vou te levar novinha, escutais o batidão E eu me amarro no teu jeito, tu descendo até o chão Você tá querendo, vem curtir o pagadão E todo final de semana eu me encontro com a vozada Ouvindo o forró, mas nós que respeita a pegada Tchutchuca vem fazer amor, aqui no meu carrão Agora dá um gemidão, ouvindo o meu paredão Tchutchuca vem fazer amor, aqui no meu carrão Agora dá um gemidão, ouvindo o meu paredão Chegou sexta-feira, vou pegar meu paredão Vou te levar novinha, escutais o batidão E eu me amarro no teu jeito, tu descendo até o chão Você tá querendo, vem curtir o pagadão E todo final de semana eu me encontro com a vozada Tá tocando o forró, mas nós que respeita a pegada Tchutchuca vem fazer amor, aqui no meu carrão Agora dá um gemidão, ouvindo o meu paredão Gatinha vem fazer amor, aqui no meu carrão Agora dá um gemidão, ouvindo o meu paredão Tchutchuca vem fazer amor, aqui no meu carrão Agora dá um gemidão, ouvindo o meu paredão Tchutchuca vem fazer amor, aqui no meu carrão Agora dá um gemidão, ouvindo o meu pancadão Isso é forró, mas nós Bora, Vinícius, filho da mãe Gol, Red Bull Tamo junto, parceiro Isso é mais uma Sucesso estourado, forró mais dois MN, som das elétricas Bora, Donildo, bora, Bé Eu tô parado nesse posto há mais de uma hora Minha atitude é suspeita, mas escute agora É que eu marquei com ela aqui Espera mais um pouco que ela deve tá chegando aí Pensando bem Eu tô achando que ela nem vem É que eu só tenho essa nota de cem É tudo que eu tenho pra gastar com ela Aô, frentista Esse cem conto eu vou gastar com a um Tirando a reserva e põe só dez no carro Dos outros noventa, deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Esse cem conto eu vou gastar com a um E tirando a reserva e põe só dez no carro Dos outros noventa, deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Eu tô achando que ela nem vem É que eu só tenho essa nota de cem É tudo que eu tenho pra gastar com ela Aô, frentista Esse cem conto eu vou gastar com a um Vou tirar da reserva e põe só dez no carro Dos outros noventa, deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Esse cem conto eu vou gastar com a um Me tirando a reserva e põe só dez no carro Dos outros noventa, deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Tchau Tchau